Salve Rapa, firmeza, mais uma vez aí agradecer a todo mundo que tá na sintonia Tô dando um rasante aqui pelo capão, certo? Não me chamem a atenção porque na verdade é por coisa boa Vamos levar ali umas cestas básicas ali pra um pessoal mais de idade, né? Não é não, dona Ferreira? É Então, é por coisa boa, mas não tô saindo do carro também, certo? Tô aqui dentro do carro, minha mulher tá dirigindo Tô dando um rasante pela quebrada e é o seguinte Não tô decepcionado, mano Vocês são foda, pelo menos a maioria das pessoas estão ficando em casas Claro que como as casas são pequenas, mano Sempre tem uma casa ou outra que é menor Então as pessoas ficam um pouco na porta e tal Mas ó, tá bem tranquilão, ó Capão Redondo, jardim comercial, como que tá? Tranquilão, tá vendo? Não tá daquele jeito que eu pensei que ia estar aquela muvuca Eu fiquei preocupado pra caralho Pra quem não sabe, eu tô em Tapcirica, então é mais isolado, né, mano? Agora aqui eu fiquei preocupado mesmo Tá ligado? Então tá saindo menos gente, tá ligado? Tem menos gente na rua O que me preocupou, de fato, rapa É que tem muito idoso, tá ligado? Eu sei que alguns tão indo tomar vacina Mas não tão indo protegidos Não tão indo de máscaras, né? Pode ficar normal, não precisa... Não tá mostrando você, não É... Não tão indo de máscaras Não tão andando de máscaras Não tão protegidos, tá ligado? E tão na rua, mano Muitos tão moscando na rua mesmo, assim Tipo, é incrível Porque aqueles memes de internet que os caras falam dos idosos e tal É verdade, tá ligado? Tipo, onde você olha, mano Tem um idoso na rua Tomando sol Sentado ali na frente Exposto Então vamos se cuidar, rapa Vocês São o principal aí São o principal que vão se prejudicar Então, ó Tá passando aqui agora, ó Se liga Olha isso, ó Ó, tiozinho passou Sem máscara, sem nada, mano Grupo de risco total, tá ligado? Então, se você que tá na quebrada Aí, em qualquer periferia que você tiver Dá um toque, mano Fala Pai, não sai Vô, não sai Vó, não sai agora Vai lá tomar vacina Tá ligado? Quem não tem nenhuma imunidade baixa Que não tá com a imunidade baixa Pode tomar vacina Vai lá, se precaa Põe a máscarazinha Se você puder levar de carro Se você já estiver convivendo com o idoso, né? Porque você não vai lá pegar o seu pai Com risco de você contaminar ele Nem seu vô Mas se você estiver convivendo com o idoso Pega ele Certo? Leva aí de carro No posto Toma a vacina rapidão E volta Se você não estiver convivendo Fala pra ele ir no posto e tomar Se não tiver já com sintoma de gripe Se não tiver com imunidade baixa Entendeu? Como é um caso do parente meu Que tá com imunidade baixa Já falei pra ele não tomar Falei com a minha irmã Que ela é médica agora Ela falou Não, se ele tiver com imunidade baixa Não toma Mas se não tiver Toma pra precaver A outra que é a influência Né? Beleza? E a minha preocupação era essa Rafa Que a quebrada tivesse tumultuado Não tá Tá ligado? Pouca gente na rua Aqui ó De comercial Já de lilá Tudo tranquilo Eu fico mais tranquilo também Porque eu pensei que tava aquela movoqueira Claro que tem os desacreditados Né mano? Os desacreditados de quebrada Tem Tem sempre os desacreditados Que fica ali um grupinho De cinco, seis pessoas Mas eu vi poucos Tá ligado? Ó, vou mostrar aqui na frente Pra vocês ó Ó a rua como que tá ó Tranquilona Tá vendo? Beleza? Então nós estamos indo agora Pro parque Independência E de lá Eu vou cambar pra casa Vou levar o que eu tenho que levar E cambar pra casa Certo? Ó, melhor coisa É vocês ainda Ficar em casa Perante tudo que tá acontecendo Porque o ápice Como eu falei no outro vídeo São duas semanas Então vocês de quebrada Não duvidem Levem a sério Tá ligado? Você vai na Paulista Na Augusta Os boys já se jogou tudo Não tem ninguém nem andando Na rua Só tem gente pedindo comida Porque tem sempre alguém Pra servir eles Mas aqui ó Aqui os caras já Pelo menos não Não tá aquele bororô Não tá aquele bororô Que eu achei que ia tá Tá tranquilão Então parabéns pra vocês Sigam as recomendações aí Que a gente vai passar Vai superar tudo isso Tá bom rapa? Cuida da sua família Nesse momento Orienta Porque tem muita informação Errada aí Tem muita contra informação Também Então se você puder orientar Certinho Orienta Mas a quebrada ó Tá vazio zona Isso aí Pelo menos é bom mano Menos gente na rua Vai pra casa A criança A criança não Aí tem também umas pessoas Que eu vou falar pra você mano Que é foda mano Com filho pequeno Na rua Tá ligado? Com gestante na rua Não pode mano Você corre o risco De contaminar Ainda mais quem teve contato Com gente que veio de viagem Agora Tá acontecendo já uns casos Aí próximos O que que você Beleza Tá bom rapa? É nóis Vamos falar